Noite Feliz Noite Feliz Oh Jesus Deus da Luz Quão afável é teu coração Que quiseste Nascer Nosso irmão E a nós Todos E a nós Todos Ava Noite Feliz Noite Feliz Eis que no ar Vem cantar Aos pastores Os anjos do céu Anunciando A chegada De Deus De Jesus Salvador De Jesus Salvado Coração do céu Amém 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 De Jesus salvador De Jesus salvador Noite feliz Jesus salvador Noite feliz